Fala rapaziada que acompanha o canal United by Metal, a gente está aqui de volta com mais um Metal Relics, ainda citando os álbuns, vários que nós já falamos aqui, de 97, que o ano está acabando e com certeza vai ficar álbum de fora, tem muitos álbuns bons de 97, tem outros aí que nem tanto, mas hoje a gente vai falar de uma das bandas mais tradicionais da New Wave British Rap Metal, que é o Saxon, e a gente vai falar de um grande álbum, que pelo menos para mim é um grande álbum, que é o Enlist the Beast, lançado em 1997. O Saxon, para quem chegou agora no Planeta Terra e não conhece, é uma das bandas mais tradicionais da Inglaterra, e foi uma das bandas que ajudou, que capitaneou ali o chamado New Wave British Rap Metal, que o Saxon, apesar de ser uma banda de metal, também sempre teve uma veia muito rock'n'roll, muito hard, e essa fase mais específica que a gente vai falar agora sobre o álbum Enlist the Beast, acho que é uma das fases mais pesadas da banda. Cara, como você falou, o Saxon com certeza é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, entendeu? Referência para muita banda também, e como você falou, em relação ao peso desse disco, de 97, pra mim, desde o primeiro disco até essa data de 97, ele pra mim sim é o mais pesado até essa data. Pra mim também, também penso da mesma forma. Porque o álbum seguinte, que é o Metalhead, é mais pesado ainda que ele, e também pra mim é um puta de um álbum, então eu acho que aqui o Saxon começa uma fase com rifles um pouco mais palhetados, e, enfim, uma sonoridade mais pesada, né cara? Tanto nas levadas, de batera, aí fica nítido isso daí. E a primeira música que eu escutei desse álbum foi justamente a faixa título. E aí, apesar dela ser uma coisa bem tradicional, um heavy metal bem tradicional, ela já aponta um peso, né? E quando eu escutei, eu falei, porra, o Saxon tá mais pesado agora. E é uma coisa que a gente consegue identificar isso com facilidade escutando o álbum, né? É porque se você pegar ali os discos dos anos 80 ali, do Saxon ali, é lógico, né, que a tendência é o ano vai se passando, e a produção, né, a qualidade, né, as influências, né, vão aumentando, né? Mas em relação a, digamos assim, a produção, esse disco, pra mim, ele, assim, até mesmo no modo do que eu me toco, eles estão, assim, já num nível já, assim, bastante alto. Sim, com certeza. Em relação a esse disco. Então, voltando à qualidade do disco, apesar de ele ser dos anos 90, né, 97, né, ele quase lá próximo do final, os álbuns anteriores, no caso, eu posso citar aqui um grande disco também, antes dele, que é o Dogs of War, né? Sim, com um cara foda também. Outra disco também, ficou pau a pau com esse aqui, inclusive eu achando que esse aqui superou o Dogs of War, né? O Solid Ball of Rock, apesar de ter muita gente que não curte, eu também não consigo nem entender, porque ele é um álbum também que é pesado, um álbum muito bom. Sim, sim, sim. Né? Mas que, assim, ó, eu vou ver se eu consigo tentar explicar, né? A sonoridade ainda, apesar de ser dos anos 90, o disco anterior, ainda ali andava pelos anos 80, ali, algo meio parecido. O estilo da banda, você tá falando? Eu sei, eu acho que eu tô entendendo, você tá falando que é o estilo tradicional da banda, o heavy, principalmente nesse álbum, a parte mais heavy da banda, só que com uma sonoridade... Mais moderna. Exatamente, é o que a tecnologia permite na cara das bandas, né? Exatamente, por isso que eu vim explicando que, ao longo da carreira, é natural a banda, e vim experimentando, né, álgos mais modernos, né? A formação que gravou esse disco, ela consta ali, Paul Queen na guitarra, que é um dos caras das antigas da banda, junto com o Beef Byford, que é o vocalista, e Nibis Kerta, que foi um cara que entrou na banda em 1988, com 22 anos, e ele é um cara que chegou com o pé na porta na banda, que ele chegou como um dos grandes compositores ali da banda, um dos mais ativos, né? Apesar de ser muito jovem na época que ele entrou. E tem o Doug Skart, também na guitarra, que também já tá na banda, já tem uma cara. E o Nigel Glock, velho de guerra, na bateria, esse foi o último disco que ele gravou, depois ele saiu, antes, essa era a segunda saída dele da banda, saiu, e em 2005 ele voltou, em 2007 já gravou o álbum Inherz Antum, e tá até hoje na banda. Em relação à formação que você tocou agora, vale frisar que a entrada do Doug aí, né? O Skart, né? É a estreia dele. É a estreia dele no disco, cara. E tem aquele lado, né? O cara entrou substituindo um membro fundador, original da banda, né? Que era o Graham Oliver, né? Mas, cara, ficou ali, não ficou devendo, sabe? A substituição ali que ocorreu ali. O Doug, com certeza, entrou muito bem no disco, cara. A banda fez uma turnê para esse álbum, uma turnê muito grande, tocando várias vezes nos Estados Unidos, voltando para a Europa, e da Europa voltando para os Estados Unidos, Japão, inclusive a banda, em novembro de 97, fez dois shows aqui no Brasil. Eu lembro muito bem desses shows, assim, por quê? Lógico que eu não estava lá. Eu li uma resenha na Rock Brigade, falando sobre um desses dois shows, que foi um em São Paulo. E eu estava muito atento à banda essa época, justamente por causa desse álbum, porque eu li uma resenha também sobre o disco na Rock Brigade, só que naquela época, como a internet não era uma realidade, eu ficava naquela, na fissura para escutar. Eu só vim escutar muitos anos depois, alguns anos depois, e eu ficava justamente sobre isso, porque toda resenha que eu lia falava sobre o peso que a banda estava... A gente ainda acompanhava nas fotos. É, exatamente, entendeu? Não era a facilidade que hoje tem um clique, dois minutos depois, o CD está no seu computador, né? Não o CD, mas as músicas. E, então, assim, a banda fez uma turnê muito grande, em 97 no Brasil, e em 98 voltaram para tocar no Monstros ainda, na turnê do álbum. E após essa longa turnê que eles começaram a fazer, né, Márcio? Em relação às músicas do disco aí, o disco vem com 11 faixas, cara, né? O que a gente pode destacar aí, Márcio? Cara, eu peguei algumas aqui... Eu já separei, assim, as faixas, Márcio, da seguinte forma, né? Porque, como a gente falou no peso, eu separei aqui umas faixas, assim, pesadas, assim, porque é uma combinação de heavy metal ali, mexendo com hard rock ali, sabe, né? Concorda comigo? Concordo. E eu peguei aqui, por exemplo, aqui, a faixa 2, a faixa título aqui, como a gente mencionou logo no início, né? A Unleash The Beast. Cara, já começa com os dois pés na porta ali, cara. Exatamente. Muito peso, cara, aqui. Tem ali uma pitada de speed metal ali, tu compras? Sim, sim, sim. Então, essa é a evolução que vai acontecendo na faixa ali. Belos solos também, cara. E próximo do final ali da faixa, cara. É uma parte cadenciada pesada. Pesada, cara. Pode crer. Eu também escolhi essa faixa. A outra faixa de destaque que eu escolhi aqui foi a Circle of Light, que é a música número 4, que é uma das... Eu acho que talvez seja a mais pesada do álbum. É uma das mais pesadas, é verdade. Porque ela tem um... Ela é cadenciada e tem uns riffs pra ter cabeça mesmo, cara. Cite outra. Da ali entre as mais pesadas, eu tinha citado essa também, né? Eu separei aqui a faixa 9, a Cut of Disease. Faixa extremamente pesada também, cara. Que é assim... Assim, arrastada, mas com peso, entendeu? Essa musiquinha aí, ela me remete a uma coisa que, como eu citei, a banda tocou no Monsters em 98. E a finada MTV, ela gravou os shows, né? E passou assim numa série especial. Tanto entrevistas com as bandas, quanto propriamente as músicas, né? Passou uma música de cada banda e os Leia e o Megadeth, que foram as atrações principais, tiveram quase que o show inteiro. E eu lembro que na propaganda, na entrevista que a banda, que o Gastão fez com o Beef Python, na época do festival, tocava um pedacinho da música Coral da Disease. E aí eu ficava, eu falei, porra, essa música é muito legal, cara. Tocava um trecho dela e aí eu ficava naquela. Eu falei, dos álbuns que eu escutei, eu não conheço. Então ela deve ser do álbum que eu queria escutar muito na época que era o... E essa faixa, ela tem uns elementos bem interessantes, que tem uma espécie de sintetizadores, né? É. Que é uma atmosfera. Tem um... É meio sombrio até, o clima da música. Exatamente, essa é a palavra, meio sombria mesmo. É, eu escolhi aqui também Ministry of Fools, Blood Letter, que é acelerada e pesada, pra mim é uma das melhores do álbum. Separei aqui, mais cadenciadas, vamos dizer assim, a Terminal Velocity, aqui, cara, que é a faixa 3 do disco, puro heavy metal, belos trabalhos de guitarra também. Tem uma base ali também, cara, ali de baixo ali, nessa faixa aqui, dá uma sacada aí também, marcações ali, bem legais, cara, também. Destaque também aqui, a Ministry of Fools, digamos assim, o belo sol de guitarra também, que é a faixa 6 também, The Preacher também, cara, outro belo sol de guitarra ali, muito apegada, pra quem é os guitarristas de plantão, e dá uma sacada nessa faixa aí, um disco que tem muita guitarra, e muita guitarra boa, Demais, tanto riffs quanto solos. Demais, demais, cara. E a faixa 11 também, All Hell Breaking Loose também, cara, que destaquei também, com umas pitadas de speed metal ali também, cara, ali com belos solos também, de guitarra também ali, cara. E tem uma balada, né, cara, uma espécie de balada. É, é o St. Friends, é uma música, uma balada acústica, né? Uma faixa acústica ali, né, cara, pra mim não é um dos destaques do álbum, mas também não compromete, cara, aliás, nenhuma das músicas compromete a qualidade. Eu vou ser sincero, eu não achei faixa ruim nesse disco, é, com certeza não, música ruim com certeza não tem, não achei, eu acho ruim. Tem uns destaques que a gente tá apontando, até porque senão a gente, invariavelmente a gente acaba citando quase todas as faixas dos álbuns que a gente fala. Que é bom o disco, é, exatamente. Muito bom, cara. Então assim, aqui, como eu falei, a banda começou uma fase bem pesada que perdura até hoje, né, cara? O saxophone é engraçado que eles lançam, tem lançado um álbum cada vez mais pesado, mas entre um e outro, às vezes eles lançam um que não é muito inspirado, mas na sequência voltam com outra porrada. Sim, sim, porque logo após os anos 90, eles começaram ainda a experimentar ainda, lógico, com as guitarras pesadas, ainda continuam ali ainda, né, com um pouco ali do hard rock também. O último disco lançado ano passado, 2016 também, tá bem pesado também. Battery and Rain. Muito bom também. O Brian citou esse álbum aqui no indicação, exatamente. O indicação, um discasso também, vale a pena conferir também. É, a base assim, o carro-chefe desse disco aqui, com certeza, as melodias das guitarras ali, cara, com bases e riffs, sensacionais, cara, vale a pena você conferir ali também. E também destaque também é que o Beef Pye foi cantando demais também, cara, sensacional. exatamente, com os seus famosos gritos agudos, direitos aos gritos agudos, já também, é verdade. Algumas faixas, vale a pena você ver. Então aqui, a gente falou de mais um grande álbum de 97, a gente ainda vai continuar, porque ainda tem algumas coisas, algumas coisas muito boas aí, que a gente vai falar. E a gente quer destacar mais alguma coisa, Fábio? Cara, eu quero destacar sim o disco em si, Márcio, porque realmente, todo o trabalho do disco pra mim tá fantástico, cara. Sim, cara, é pra mim, é um disco do Saxon aí, lógico que tem um disco. Pra mim, é um dos grandes álbuns da década de 90 deles, da banda. Com certeza, colocando Dogs of War também ali, paralelo com ele também. Solid Ball of Rock também, que eu acho muito legal. Muito bom também. Então, vale a pena você conferir a discografia da banda, que realmente é uma das grandes. Trata-se de um grande álbum da banda, caso contrário, não estaria aqui, na verdade. Com certeza. E a gente espera que vocês tenham gostado aí, cara, e a gente sempre pede que vocês comentem, se vocês concordam, se vocês discordam. Você se inscreva no canal, você que acompanha o canal, que ainda não é inscrito, tem uma chavezinha aí, inscreva-se, você pode, é bem simples pra você se inscrever, se inscrever no canal. E você que goste, que já acompanha, compartilha com seus colegas, seus amigos, nos grupos do WhatsApp. E é isso aí. Valeu! 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 E aí Obrigado.